Vem Terival, vem Terival, pega muito bem na bunda, na perna dele, ele cobra Fico, é o primeiro cobrador da equipe Brunos, é o primeiro cobrador nas cobranças de Pelos, vem Terival, ele veste a caliseta de número 10, ele cobra Fico, é o primeiro cobrador da equipe Brunos, Vem Terival, 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 vem Ter oitão e volta do oito vem o final da jogadora, vem o Gajai vem o Gajai, o Gajai está com o nosso, ela tirou vai o Gajai vai o gol o primeiro fútbol, o segundo vai dar empalho do jogo agora vem o segundo da equipe de um grande mil parece que é um grande, vamos dizer que o onze parece que sim, vai o Gajai vai o Gajai, vai o Gajai vai o Gajai, vai o Gajai Marinho é o segundo cobrador da equipe do Maranhão, Marinho contra Vitor, Vitor contra Marinho, Marinho contra Marinho, Marinho contra Marinho, para o Marinho, para a distância do Abel, para o Corrinho, Marinho para a cobrança, partida, tirou a batida para o Marinho, Marinho para a cobrança, partida, tirou a batida, Marinho para o Marinho. Marinho contra Marinho, 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 Marinho contra Marinho contra Marinho, Marinho contra Marinho contra Marinho, Marinho contra Marinho contra Marinho contra Marinho, Marinho contra 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 Mar criadorira cobranças alternadas podra coisas que faltam Vem Fagner, viva a venda agora, 4 equipes e 1 equipa da equipe, 1, 1, 2, 1 das cobranças, a gente faz o Fagner, vindo de seu amigo, vem Fagner, Fagner contra Vitor, vem Fagner contra Vitor, falta de fonte, bateu na competição, vindo de vitor, 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 vitor, vindo de vitor, 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 v Perdeu! 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 Vem Jardel! Jardel 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 Jardel